Só espero que seja esse o caminho. Aler, isso não é uma estrada, é uma trilha de terra. Parker Schnobel e sua equipe, Danny Etheridge, Tyler Mahoney e o recém-chegado engenheiro de plantas de lavagem, Jeff Turnell, estão procurando uma planta no Centro de Inovações em mineração, a Nova Zelândia. Para levá-la aos Estados Unidos a tempo para a temporada, Parker precisa encontrar esta agulha no palheiro em sete semanas. O Ian disse que era um atalho. Quem é esse? Ele é um minerador local que está com uma planta à venda. A equipe começa sua busca na costa oeste da Ilha Sul, que é rica em ouro. Para sua primeira parada, eles seguem 330 quilômetros na direção sul, até uma mina perto da histórica cidade mineradora de Rolquitica. O Ian me passou os dados da localização dele. Eu acho que a gente vai ter que passar por alguns túneis antigos. Tipo túneis de trem? Não, tipo túneis dos antigos mineradores. Pessoal, espera aí. Isso é claramente o caminho errado. Relaxa, galera. Como assim, relaxa? O Parker me encarregou de encontrar os contatos. Só que é muito difícil na Nova Zelândia. As pessoas têm segredos. Todo mundo gosta de guardar seus trunfos no jogo da mineração. E eu também não tive muito tempo para planejar tudo isso. Foi bem corrido. Esguerda ou direita? Segue reto por ali. Reto por ali? Isso. Oh, meu Deus! Vai ser por ali? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente vai entrar ali? Não, não, não. Espera aí, Jeff. Espera aí, Jeff. Não passa correndo pelo rio. Que merda. Parece fundo do lado direito. É melhor eu conferir. A Tyler está de boa. Vai lá, Tyler. Eu não sei, não. Está mais escuro do lado direito. E aí, o que a gente faz? A gente vai passar? Eu acho que sim, mas fica à esquerda, Jeff. Oh, a gente vai acabar preso aqui. Não vai. Espera aí, escuta, me escuta. Você que tem que ser confiante, Jeff. Bom, todo mundo aí está pronto? Não. Fica à esquerda, Jeff. Está bem fundo. Está bem fundo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Parece filme de um dia lá de ouro. Nossa. Bem legal. Isso aqui foi construído... Esse túnel foi feito à mão, né? É, pelos antigos mineradores nos anos 1080. Construídos pelos mineradores em 1878, os túneis desviam o córrego original, expondo o solo rico em ouro. Esta área já produziu mais de 21 toneladas de ouro, valendo mais de um bilhão de dólares, atualmente. Olha! Boa ideia, Jeff. Olha essas camadas. É. Essa aqui parece ser uma camada de areia. Olha só. Esse é o lugar mais bonito que eu já vi. Eu estou bem impressionado. Estou só esperando os dinossauros. Me sinto no Jurassic Park. Pois é. A gente tem que subir ali. Ah, não. Não é de jeito nenhum. É ingrime demais. Eu não vou conseguir nem parar se a gente derrapar ali. Eu confio em você, Jeff. Aperta o cinto, Dan. Vai com calma, tá? Nossa! Ai, meu Deus! Ah! Quase lá, hein? Nossa, quase. Muito perto. Agora a gente está num buraco. E cadê o controle do bicho? Eu não sei, eu estou procurando. Deve estar naquela gaveta de trás. Está aqui? Não, só tem ferramentas. Vocês precisam de ajuda? Caramba. Olha. É por isso que a gente sempre testa o equipamento antes, né? É verdade. A gente só não procurou naquele compartimento lateral ali. Vamos ver. Pronto. Machu! É, vamos lá. Agora está realmente parecendo o Jurassic Park. Se prepara para acelerar. Isso fica longo. Ah, é. Manda ver. Vai mais. Eita fundo. Vamos lá. Isso. Vai, Jeff. Ah, é. Aê. Andou bem. Beleza. É isso aí, Jeff. Foi fantástico. É isso aí. Ainda vai ter umas oito subidas dessas. É melhor a gente deixar isso perto, João. É verdade. Uhul. É isso aí. E aí, gente. É isso aí. É isso aí. Eu vou te ver. É isso aí. É isso aí. É isso aí.